A Emily Garcia e o Babau Guimarães, que são um casal, foram para o Natal da Vila. Até porque o Babau é irmão do Lucas Guimarães, que é marido do Carlinhos Maia, e a Emily é super próxima ali, então eles fazem parte mesmo da família do Carlinhos Maia. E ali eles são um dos principais no Natal da Vila. Eles foram convidados e foram. Porém, vale frisar, lembrando uma informação aqui para vocês, que esse casal tem um bebê que nasceu recentemente. O bebê da Emily, o filho dela com o Babau, nasceu em agosto e se chama Miguel. Ou seja, calculando aqui friamente, o bebê tem seis meses. E aí muitas pessoas estão dizendo que como que a Emily vai para uma festa se ela tem um filho? Com quem está esse filho? O filho não apareceu nas imagens. E aí muitos seguidores da Emily e haters estão criticando ela, perguntando onde está a criança, onde você deixou, cadê, por que não aparece na festa, por que não levou a criança para a festa? E aí ela decidiu responder, gente, porque ela está sendo acusada muito fortemente por conta disso. Ela está sofrendo muitos ataques por supostamente ter abandonado o seu bebê em casa, ou em outro lugar, né? Sei lá onde as pessoas pensam que ela teria abandonado o próprio filho. Antes de tudo, não se esqueça que para receber as próximas notícias aqui do canal, o YouTube tem que entender que você está engajado. Então você tem que clicar no gostei, se inscrever e ativar todas as notificações. Bom, aí a Emily deu essa resposta aí que eu estou rodando agora para vocês, né? Ela se aproveitou de um meme que está muito famoso recentemente, que é pegar o celular assim e mostrar o que está escrito, e escreveu, o bebê está em casa. Já respondendo a todos que estão criticando ela, atacando ela por não ter levado o bebê, ou sei lá o que as pessoas pensam, um bebê de seis meses em uma festa, gente, sei lá, né? Ela deixou em casa, ela tem com quem deixar, né? Ela tem família, o babal tem família, ou então ela tem também as suas empregadas domésticas, né? Que podem ficar com a criança e não tem problema nenhum nisso. Então, não sei por que tantas críticas em torno desta situação. Ah, também eu vi muitos comentários de pessoas dizendo, ah, porque é rico, esses ricos não criam o bebê, esses famosos não ligam para as crianças, para os filhos. Mas, gente, até quem é pobre, né, tem um momento ali de sossego, deixa o filho com a avó, porque tem que esparecer um pouco, né? E isso é normal. Então, assim, eu não sei por que as pessoas criticam, porque não é só o rico que descansa um pouquinho da criação do filho ali, né? Porque quem já viu uma criança assim recém-nascida é trabalhoso demais. E aí, não é só o rico que faz isso, né? Que deixa a criança com alguém para ir curtir uma festa. O pobre também faz, qualquer pessoa faz, porque é saudável para a mãe, para o pai fazer esse tipo de coisa. Então, é isso que eu acho a maior besteira. Inclusive, está uma notícia fora desse assunto agora, é que está rolando o Natal da Vila, né? Essa notícia foi no Natal da Vila. E tem pessoas ficando, pessoas inesperadas, ficando com pessoas inesperadas. E eu estou publicando os beijos lá no meu Instagram, é o Marca Ava Oficial. Então, vou conferir lá os beijos com seus próprios olhos. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Se mantém inscritos com o assinamento ativado. Até a próxima e tchau!